O hidrogênio verde é considerado o combustível do futuro, uma alternativa de energia limpa gerada pelo processo da eletrólise da água. O Brasil começa a dar os primeiros passos e tem potencial para ser um dos maiores produtores mundiais. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa causadores das mudanças climáticas, impulsionar a exportação de energia limpa, colocar o Brasil em destaque no cenário internacional, são muitas as promessas do hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro. O hidrogênio verde é uma tecnologia ainda muito recente. Ela não está regulamentada ainda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Existe uma corrida muito grande, uma corrida tecnológica, uma corrida científica para aumentar a eficiência da produção de hidrogênio verde. O hidrogênio é obtido pela eletrólise da água, processo que consiste no uso de energia para quebrar as moléculas de água em dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando a energia usada é de uma fonte limpa, o hidrogênio é chamado de verde. 95% do hidrogênio hoje vem de combustíveis fósseis. O que isso quer dizer? Que 95% do hidrogênio gera uma grande quantidade de CO2. E aproximadamente 5% do hidrogênio é considerado hidrogênio verde. A energia que a gente usa para fazer essa eletrólise tem que ser energia renovável. Então tem que ser ou energia solar, ou energia eólica, ou energia de hidrelétricas puramente. Atualmente, o hidrogênio é utilizado no Brasil, sobretudo em processos petroquímicos e na produção de amônia para fertilizantes, essenciais na agricultura. A maior parte é cinza, isto é, gerado com o uso de combustíveis fósseis. Diante do potencial do Brasil para mudar esse cenário, pesquisas são realizadas em diferentes universidades do país. O professor Renato Vitalino Gonçalves, da USP de São Carlos, trabalha com hidrogênio verde em células a combustível, usadas em carros elétricos. O hidrogênio nesse sistema, ele não é queimado, ele não é um processo de combustão. Mas o hidrogênio é utilizado numa célula a combustível, onde gera-se eletricidade. E este veículo, ele passa a ser um carro elétrico, sem a necessidade das baterias. Em outra frente, cientistas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, atuam no desenvolvimento de novos catalisadores para otimizar a produção de hidrogênio verde. Para que a produção em larga escala seja uma realidade no país, há desafios que precisam ser sanados. O desafio na produção do hidrogênio verde, ele está relacionado com a produção de energia renovável, e é o maior custo do processo de produção de hidrogênio verde. O outro desafio é o desenvolvimento de catalisadores eficientes. O hidrogênio a gente tem que tentar entender como uma cadeia. E eu tenho um grande desafio, que depois é o armazenamento. E depois eu tenho outro desafio, que é transportar esse hidrogênio. E eu também tenho desafios ali no que tangem aspectos regulatórios e de segurança. Hidrogênio é um gás inflamável, então a gente tem que ter uma segurança e um cuidado redobrado. Outro desafio é a questão da necessidade de água para a produção do hidrogênio verde, o que poderia gerar concorrência com o consumo humano e a manutenção da vida no planeta. Mas cientistas destacam que não é preciso usar água potável. Por isso, pesquisadores de todo o mundo buscam alternativas. Então a gente pode tentar água de reuso, águas de rejeitos industriais. Se a gente trata essa água, é possível utilizar. Outra possibilidade seria a água do mar. Se você aplicar esse processo de dessalinização, você pode usar a água diretamente. Outra alternativa seria usar direto, mas usar a água do mar diretamente ainda vai levar uns anos para ser viável. Mas o problema de utilizar a água do mar é que o cloreto que está na água do mar compete com a água. Então, dentro do processo de oxidação da água, que é uma das etapas da produção de hidrogênio verde, você pode produzir cloro e não oxigênio. Além da necessidade de substituir os combustíveis fósseis causadores da crise global do clima, investir em fontes sustentáveis de energia pode dar ao Brasil vantagens competitivas no mercado internacional. O Brasil tem uma característica que poucos países têm. O Brasil tem sol em abundância e o Brasil tem vento em abundância, especificamente na região do Nordeste do Brasil. A região do Nordeste do Brasil tem grande perspectiva de ser um berço da produção de hidrogênio verde nacional. Então, nós precisamos implementar novas estratégias para a produção de hidrogênio verde, utilizando a tecnologia que nós temos hoje e investimentos em pesquisas para que sejam consolidados os processos atuais. Mas, para que a exportação de energia limpa seja de fato um bom negócio para a economia e o meio ambiente, o Brasil precisa zerar a dependência de petróleo e gás. Descarbonizar nossa matriz é extremamente importante. Nós temos ainda, por exemplo, as termoelétricas. Quando nós temos problemas na geração de energia elétrica devido às baixas das chuvas, nós temos as termoelétricas. Então, ao invés de usarmos termoelétricas, nós podemos usar o hidrogênio verde nesse processo. Os carros elétricos, quando isso for uma realidade de fato no Brasil, nós poderemos usar uma matriz de geração de eletricidade limpa para abastecer os carros elétricos. Porque não faz sentido eu ter um carro elétrico abastecendo esse carro, ou carregando as baterias desse carro com uma energia que emite uma quantidade muito grande de carbono. Então, a soma no final, a conta não fecha. Então, para fechar essa conta, nós temos que ter uma matriz que produza energia de forma renovável. E aí Amém.